O espaço, a fronteira final Essa é a missão da astronave em missão Não existe, surfando prateado Pela parte sideral do hemisfério Em estéreo, parte é a próxima parada Camarada, inabalável na balada Abra com pistacada Caneta com as letras Que não via caneta da cabeça Até o pedaço de papel Viram canção e vão pro céu Jamais pro Beleléu Operação Parcel Segue, pensa, Jorjuel Correia, transferência, pois lógico Que tem ruído cósmico Mas remérios, meteoros, otários Quem não atinge O foguete faz a fruta e volta Salva sua origem E assim segue o som Desse mamelo dramático Fanático Bom, vivo, intergalático O espaço é o lugar Assim fala o sanhá Tamo aqui preocupar Nosso lugar nesse espaço O espaço é o lugar Assim fala o sanhá Tamo aqui preocupar Nosso lugar nesse espaço O espaço é o lugar Assim fala o sanhá Tamo aqui preocupar Nosso lugar nesse espaço O espaço é o lugar Assim fala o sanhá Tamo aqui preocupar Nosso lugar nesse espaço Os rockets blast off, so cold with thrust, and hit full thrust. Throttled up, it's cold out here, so take your space suit off. After countdown, as a tone say meltdown, turn up and blast off, is your space suit still on? Roupa espacial, check out, atenção. Roupa espacial, dois, ok, capacete, ok. Critical mass, past a giant fantasy, a massive star. The heavy elements at warp speed, it's all we're gonna need, it's LMA, the world of 15. We're walking back to time-space continuum, I think I got my calculations all wrong. The planetary rival was a little too strong, you might wanna put your space suit back on. And we crash perilous, back to the earth, a cosmic consciousness of the universe. O espaço é o lugar, assim fala o zan-ha, tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o zan-ha, tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o zan-ha, tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. 10, 9, a vida lembra esse planeta e não é preciso que ninguém me prove. 8, 7, minhas conquistas listadas em tópicos cabem em um disquete. Foi pouco um lugar ao sol, vou além do sol, desci quintal, além do virtual, pra real. Além da discussão, da imagem, hora da ação, única pauta, já nasci astronauta. 6, 5, parto em nenhuma face querida, fará com que eu afrouxo o cinto. Chate, parasitas roeram todo setor isolado, se procriam rápido, saem pela tubulação. 4, propulsão ativada. 3, 2, 1, rumo ao escuro e desconhecido, mas não tal nada. Space is the place, o espaço é o lugar. This was so I said, como o Sarra falou, sou a heretic. 4, place in the space, o nosso pico no espaço. Space is the place, o espaço é o lugar. This was so I said, yeah, foi isso mesmo. 4, 2, 1, rumo ao escuro e desconhecido, mas não te preocupar. 5, place in the space, o nosso pico no espaço. 5, place in the space, o nosso pico no espaço. O nosso pico no espaço O nosso pico no espaço O place in the space